Boa tarde galera, nós somos a Upmoto, esse aqui é o capacete Spitfire da LS2, o grafismo dele é brilho, a piseira dele se aciona aqui com a mão, só que ela tem um diferencial das outras marcas, ela trava, tanto em cima quanto embaixo, puxou ela trava, fecho micrométrico, a forração toda removível, acabamento aqui, olha, ele é todo meio vintage, mas sem deixar de ser moderno, quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na Paulista 575, esquina com a Brigadeiro, no segundo andar, sala 213, quem quiser comprar pelo WhatsApp é 011-99806-7042, beleza?